Eu vou ter que passar minha vida Cantando uma só canção Eu vou ter que aprender a viver Sozinha na solidão Eu vou ter que lembrar tantas vezes O riso dos olhos teus Eu vou ter que passar minha vida Tentando esquecer este adeus Eu vou ter que esquecer seu sorriso E o pranto dos olhos meus Eu vou ter que esquecer seu olhar Na hora do adeus Eu vou ter que esquecer minha vida Só você não percebe porquê Eu vou ter que passar minha vida Esquecendo você Eu vou ter que passar minha vida Eu vou ter que esquecer seu sorriso E o pranto dos olhos meus Eu vou ter que esquecer seu olhar Na hora do adeus Eu vou ter que esquecer minha vida Só você não percebe porquê Eu vou ter que passar minha vida Esquecendo você E aí ele nasce e cai no chão É o grande hotelo, né? É Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe Mas é um homem Não entendi É simbologia Mas parece coisa de cavalo marinho Simbologia